O que é o Felipe Neto? Salve galera, beleza? Aqui é o seu Fê e que bom! Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, um vídeo bem diferente, como vocês já perceberam aí por esse início bem idiota. Mas basicamente hoje a gente tá aqui no servidor de minigames que é o Reddark, vou deixar o IP aí pra vocês na descrição do vídeo, beleza? E é o seguinte, mano, eu decidi tá entrando aqui e jogando um Bad Wars a la Felipe Neto. Vocês tão ligado que Felipe Neto é conhecido por uma coisinha que é usar criativo. E coincidentemente eu também, velho, o vídeo mais visto aqui do meu canal é um vídeo onde eu uso criativo pra abusar no minigame. E hoje eu vou repetir esse vídeo mais de uma versão meio Felipe Neto, tá ligado? Eu vou colocar o espírito do Felipe Neto pra abusar hoje. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like aí embaixo pra me apoiar. Manda esse vídeo pra alguns amigos, mano, pra me ajudar a divulgar mais aqui o canal, beleza? Tô vendo que tá chegando bastante gente nova, então mandem pra mais pessoas aí, vamos tentar estourar esse canal. E é o seguinte, tô fazendo live todo dia lá na Twitch, então dá uma passada lá, eu devo tá em live agora, tô fazendo live praticamente o dia inteiro. Então dá uma passada, twitch.tv barra soufakepdc, bem simples. E agora vamos para o vídeo Neto. Beleza, galera, começou aí então, Melitinho, já tô aqui com o Felipe Nelson, tá ligado? Felipe Nelson tá aí, velho. E como já diria o Felipe Nelson, barra GameMod1. Tô no criativão, tô legal, tô bonito. Já vamos começar fazendo o seguinte, já vou dar o GM1 pro L Melito, já protege sua cama aí de Bad Rock. E quando você proteger me avisa que eu vou te puxar. É o seguinte, galera, tô fazendo esse vídeo porque, como vocês sabem, o vídeo mais popular aqui do canal é literalmente fazendo exatamente isso. Você não vai chegar na minha ilha, amigo. Você não vai chegar na minha ilha, cara. Você vai cair, mas você não vai chegar na minha ilha, meu amigo. Enfim, o vídeo mais visto é eu fazendo exatamente isso. E como ficou em ascensão essa polêmica do Felipe Neto, eu pensei, por que não fazer uma versão Felipe Neto do vídeo que eu já fiz, tá ligado? Basicamente, eu não vou me beneficiar, vou tentar me beneficiar o mínimo possível nessa partida. O que eu quero mais fazer é zoar a galera, tá ligado? Porque o Felipe Neto faz isso, ele mexe com nossos corações. Ele fala que ele não usa criativo, mas ele usa. E decepciona a gente. É verdade, é verdade. E a gente fica triste. Então, eu vou deixar os players tristes aqui. Já colocou Bad Rock nessa cama? Já, já tirei print até com carinho aqui. Já sai colocando lava que esse cara aqui é irritante. Ele já tava indo pra minha ilha sem mais nem menos. Já vai, fica aí, fica aí. Ou tu fica aí dentro, ou tu não sai da tua ilha, meu amigo. Essas são suas duas opções. Mata esse cara ali, mata esse cara, por favor, Melito. Eu tô bravo com ele, Melito. Eu tô bravo com ele, Melito. Vai colocando lava aqui em tudo. Não quero deixar nada. Aqui dentro, principalmente, tem que ter lava. Pronto, agora o cara tá impossível. O cara tá quase subindo na cama, tá aqui. Vamos pro próximo aqui. Esse daqui é o Rosa. É você, Rosa? Tá, é você. Esse moleque aqui já tá flodando chato, já não gostei. Já não gostei, eu já entendi que ele é meu fã, mas eu não gostei. Tô brincando, cara. É nóis, tamo junto. Isso daqui é só uma piada, tá? Pelo amor de Deus, não fica bravo comigo. Mas é o seguinte, agora ele já não vai mais poder, Melito, comprar coisa lá na ilha dele, ó. Porque eu tampei tudo agora. Nossa, boa, boa. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos deixar ele se virar. Vamos deixar, deixa ele aí. Olha onde é que ele ficou, olha onde é que ele ficou. Eu vi, eu vi. E esse aqui? Não, esse aqui eu já... Fica aí. Fica aí. O branco. O branco, ele vai ter uma peculiaridade que ele vai ficar preso aí dentro a partir de agora. Com três de vida. E aí, mano? E aí, brother? Vai ficar aí. Nossa, o verde já tá bolado, tio. Já tá bolado. Já abre a cama dele. Já abre a cama dele. Já vê o que ele tem aqui pro lado. Tirar a ponte, vou tirar a ponte de volta. O cara vai ficar preso eternamente no meio, tá ligado? Já vou tirar essa pontezinha aqui também. Pronto, nice. Ele vai ter que se virar pra voltar pra ilha dele. E é o seguinte, Melito. Agora tá na hora... Não sei do que que tá na hora. Vamos prender um cara aqui no meio? Só pra ele ser tipo um manequim, tá ligado? Esse cara vai ficar bem feliz comigo. Nossa, velho. Eu tô tampando um gerador de esmeralda, tá ligado? Você quer ir tampando os outros? Tó, vou dropar aqui pra você, ó. Dropei aí a barreira. Vai tampando de um jeito que a galera não consiga pegar. E eu vou deixar um cara aqui no meio. Eu vou deixar esse branco, vai. Esse canadol aqui, ó. Barra TP, canadol, sou fake. Você agora tem tudo que você sempre quis. Diamante, quer dizer, esmeralda infinita. Basicamente aqui no Bad Wars, galera, a esmeralda serve pra você comprar todos os itens de diamante, tá ligado? Então, os itens mais bons, assim, pra você batalhar contra os caras, você vai precisar de esmeralda. Então, tipo, o cara agora tem todos os itens do bom e do melhor, velho. Ele não tem do que reclamar. Quer dizer, a única reclamação que ele pode fazer é que ele tá preso eternamente. Mas isso nem é nada. Ignora, ignora. Dá pra passar batido. Tá, deixa eu ver quem são os malucos que tão ainda vivo. Ó esse cara do branco, velho. Ele deve tá muito triste. O problema desse cara é que ele não consegue entrar na ilha dele pra comprar os bagulho, ó. Nossa, é verdade, velho. E agora ainda por cima ele tá pegando fogo. O que vocês querem na ilha de vocês? Falem aí que eu dou. Vamos ver o que os caras vão querer, tá ligado? Vamos ver quais são os pedidos. Badrock. Ah, esse cara. Nossa, aí também. Não, mas esse é o cara que tá preso. Esse é o cara que tá preso. Não faz sentido ele pedir badrock. Eu vou dar badrock pra ele. Eu vou dar badrock aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, amigo. Toma. Dei badrock pra ele. Só que ele tá preso. É, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui tem uma... Vamos fazer uma areninha aqui. Vamos fazer a nossa arena pokémon. Chega aí, chega aí. Vai ali de um lado e eu vou ficar aqui do outro. E aí a gente faz o seguinte. A gente tem que escolher o nosso pokémon. Escolhe um pokémon. Olha o tab aí. Escolhe um desses pokémon aí que tá no tab. Eu vou querer o pokémon branco. Fala aí. O branco? Tá, barra TP. Canedown. Canedown é ele melito. Pronto, você tem seu competidor aí. Beleza? Joga ele na arena. Ele caiu! Seu pokémon é muito burro. Eu vou escolher esse Dedere. Barra TP Dedere e sou fake. Vai, amigo. Puxa o outro, puxa o outro. Eu vou... Aí, ó. Pronto, puxei seu pokémon. Agora é uma batalha deles dois. Eita, eita. Eita. Não toma cabelo, não. Eita. E aí, o cara tá de hack. É sério que o cara tá usando hack na minha frente, velho? Eu acho que tava, mano. Ah, não. Ele tá com 500 de ping. Tá, tá tudo certo. Eu achei que esse cara tava... Mano, eu já ia banir o cara, tá ligado? Ah... Tá, eu acho que essa ideia dos pokémon não deu muito certo. A gente pegou uns pokémon meio besta. É. Nosso pokémon sou meio... Eu acho não certo, não. Meio burrinho. Opa, ficou sem bloco, hein, amigo? Ih, que pena. Ih, que pena. Parece Felipe Neto só usar criativo. Essa é a ideia. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um cara aqui. Barra TP. Eu vou puxar esse cara do azul, porque ele tá sofrendo muito. Tadinho. Barra TP. Luca IP OFC. Beleza. Deixa eu dar... Eita, eita. Tem dois, tem dois. O verde vai tentar tretar. Ih, verde. Tá moscando, tio? Agora eu vou fazer o seguinte. Tampei. Como que é o Niki desse verde? Barra TP. Meet. Meet. TP. Meet. Sou fake. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Ele tá tentando bater, velho. Ó os caras, ó os caras tentando se bater. Ó os caras. Agora eu vou liberar. Liberei. Libero. Meu Deus. Deu ruim. Deu ruim agora. Ih, o Meet ganhou. O Meet ganhou. Boa, Meet. Não, já sei o que eu vou fazer, ó. Se liga. Esse daqui é o branco. Ó, vou deixar o cara ali do lado da cama, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um maluco aleatório pra cá, ó. Pronto. Aqui, ó. Boa, boa. Olha aqui, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o que eu fiz. Dá pra ter um jeito deles se baterem ainda, que é o cara saindo por cima, o cara do azul. Aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui os caras. Ó, ele, ó. Eita, ele vai subir. Agora, agora, agora. Vai dar treta, vai dar treta. Nossa, vai dar ruim. Ele vai se jogar. Eita, foi. Quebrou a cama. Vai quebrar. Ixi, já deu a cama. Ih, matou o maluco. Ih, quebrou a cama. Ih, o azul ganhou. Boa, azul, boa azul. Vou dar uma recompensa aqui pra você ter ganhado. Um packzinho de esmeralda só. Dois, dois. Dois. Tá, agora vamos em outro aqui. Vamos nesse dedere aqui, velho. Deixa eu matar esse maluco. Só pra começar, né, mano? A gente começa assim, já matando o cara. Vamos fazer a mesma fita agora, tio. A mesma fita. Pronto, eu puxei o mesmo cara de novo pra treta. Ó lá, cheguei, cheguei, cheguei. Esse cara vai ser tipo um matador, tá ligado? Ele vai destruir todo mundo. Ele vai ser o meu precioso. É tipo o Lucas Neto. Tá vendo? Vamos esperar agora o cara reagir, ó. Ele já sabe que é a mesma fita. Meu Deus, meu Deus, o cara tá indo. O cara tá indo. Joguei ele. Meu Deus, meu Deus. É azul contra azul. Cai, maluco. Nossa senhora. O cara voou. O cara voou. Eita, vai matar. Pegou, maluco. Pegou, maluco. Jogou na lava. Eita, jogou na lava. Jogou na lava. Nossa, toma. Meu Deus, meu Deus. Ó a treta. Ó a treta. Ó a treta. Ó a treta. Eita, quem ganhou? Quem ganhou? O cara que tá invadindo. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer agora. Ih, jogou enderpeel. Nossa, o cara morreu. Ele vai quebrar minha cama, é isso mesmo? Oxi. Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, fiote. Não, pode quebrar. Pode quebrar. Nossa, ele não fez isso. Era tua cama mesmo? Era. Só tem dois. Um tá de cada lado. O que a gente pode fazer, hein? Bugou, lagou o servidor. O cara caiu, não fui eu. Ó, vamos lá então. Deixa o cara que já tá preparado. Fiquem fudima. Tá, faz o seguinte. Você tá com um game mod aí, né? Tô, tô com um game mod. Ó, você vai dar pros caras. Um pack de maçã da Golden Apple não é encantada, tá? Pelo amor de Deus. E... Eu tenho que ver se eu consigo dropar, velho. Não tô conseguindo dropar as coisas. Tá, qualquer coisa eu dou pro cara aí. Eu vou dar aqui, ó. Cinco packs de bolinha de fogo e Golden Apple, mano. Os dois estão com a mesma quantia. Cinco packs de bolinha de fogo e mais maçã. Eu vou puxar um aqui. Beleza. Coloquei um dos caras aqui. Agora eu vou pôr o outro aqui do outro lado. Mano, isso aqui é tipo um... Um jogos mortais, tá ligado? Que eu faço. Ó, seguinte. Agora você vai quebrar ali a barreira, tá? Tá. Um, dois, três e quebra. Vai lá, boa sorte. Meu Deus, agora é hora. Agora é hora. Gol. Meu Deus. Nossa, o cara já tá lançando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, é briga de mago. É briga de mago. É briga de magia. O cara jogou enderpeel. Eita, voou. Voou. Ih, perdeu. 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 Eita. Ih, o The Daddy ganhou. Daddy NL. O Daddy NL ganhou. Nice. Perdeu estes, meu amigo. Deixa eu matar ele aqui. Os caras tão muito lagados, né, velho? Beleza, ele vai quebrar aqui a cama. E The Daddy NL é o grande vencedor. GG. Boa. O The Daddy ganhou. GG, mano. Ainda combou o verdinho. Olha. Ainda combou o maluco. Brabo demais. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. O The Daddy aí ganhou, tá ligado? Vou deixar ele ganhar a partida, porque como eu falei, a ideia não é eu me beneficiar com isso. É só pra dar uma zoada. Espero que vocês tenham curtido. Vai ter uma segunda parte também lá no canal do Melito. Então, dá uma passada lá. Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Link tá aí na descrição. É nóis. Valeu, falou. E agora tá na hora de eu dar a minha kill para o cara. Vai, amigo. Quebra aí, amigo. Ih, ele não consegue. É porque eu coloquei barreira. Nossa. Vai. Boa, amigo. GG. Deixa eu me matar aqui. Então é isso. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.